Fala comigo, tudo bem? Galera, tô aqui em Guarulhos, tá? Pra você que queria comprar apartamento de dois dormitórios com possibilidades pelo caso da Verde Amarela a partir de R$ 150 mil no lançamento dá uma olhada onde eu tô, ó tô no centro de Guarulhos e aqui tá a nossa loja, ó Essa loja é pra atender você eu vou deixar aqui vou dar um tapa na câmera como sempre de costume, né? Nesse tapa na câmera eu vou mostrar pra você o decorado pra você entender como que é o decorado desse projeto lembrando esse projeto tem roof top, tá? lazer na cobertura top, né? qualquer coisa você me chama, hein? dá uma olhada nesse vídeo ali do decorado até mais só pra falar que eu sou o Blade gente pra você que tá procurando apartamento em Guarulhos Guarulhos divisa de Guarulhos, né? nosso projeto lançamento de dois dormitórios o pessoal queria saber como que é o decorado, tá bom? eu vim aqui pra te mostrar tá? apartamento de dois dormitórios sem sacada apartamento de dois dormitórios esse apartamento aqui nós iremos lançar aqui na região de Guarulhos na divisa com São Paulo vou deixar o endereço aqui pra você ter uma ideia da região, tá? é... projeto que vai sair a partir de 150 mil reais pra falar mais bonito 149,900, tá? apartamento de dois dormitórios completo, tá? com domínio completo com vários itens de lazer como é um pré-lançamento então a gente não tem todas as informações ainda mas informações básicas as informações principais nós já temos que dá pra você ter uma ideia tá bom? é... esse aqui é uma possibilidade do primeiro dormitório ó... dá pra fazer uma beliche dá pra colocar um armário olha que legal guarda-roupa, né? guarda-roupa ó... um nicho pra... pra... pra criança que fica na cama de baixo isso aqui eu já vi um outro decorado que foi colocado aqui uma escrivania um home office, né? um lugar pro computador essa daqui é a medida do banheiro tá? lembrando olha o tamanho disso aqui, ó tá? é... lembrando lançamento se você corretor estiver interessado em saber mais eu vou deixar meu número aqui embaixo se você cliente que quer comprar não tem um corretor ainda não tem todas as informações quer marcar uma visita me chama aqui embaixo é... ele faz parte do Casa Verde Amarela são possibilidades que você compra sem entrada quando a gente fala sem entrada tem uma entrada mínima que a construtora pede, né? que é 200 reais porém isso daí você paga em 5 dias é... então é muito facilitado esse tipo de compra uma possibilidade de você de repente sair do aluguel de repente você fazer investimento comprar pro filho comprar pra mãe às vezes a pessoa mora numa condição que não é totalmente agradável a pessoa quer sair do aluguel a pessoa quer sair da condição que está hoje que não seja favorável então essa aqui é uma opção tá, gente? é um apartamento que faz parte do Casal Verde Amarela você consegue utilizar o FGTS como entrada você vai ficar com parcelinhas baixas durante o período de obras se você quiser depende do seu da sua forma de compra você pode ficar sem entrada durante obras sem parcelas durante obras tá? sem parcelas aí você vai ter a parcela de evolução de obras que todo imóvel que é vendido na planta tem porém essa parcela é uma garantia de que você está com financiamento aprovado diferente existe duas modalidades de compra né? que é o crédito associativo e tem o financiamento futuro esse que faz parte do crédito associativo é... não sei você aqui já marca aqui embaixo aqui ó você emprestaria pra alguém 150 mil ou 200 mil ou 10 mil sem cobrar juros não né? então se você é a pessoa que faz já deixa aqui embaixo e outra procura ser agiota que tem Alzheimer e que não mate piadas à parte Deus me livre mas gente é um tipo de projeto que você compra e você consegue tá pagando você consegue imobiliar se você quiser deixar seu apartamento desse jeito você consegue também tá? olha que legal a área de serviço lembrando é... uma coisa que eu sempre pergunto pros clientes é... o que que tem na sua lavanderia além da máquina lave-seca ou a máquina de lavar e o tanque pra que mais serve a sua lavanderia? normalmente pra mais nada aqui ó você tem a lavanderia aqui você pode colocar um um tampo aqui aqui você pode fazer um lugar de cerveja você pode fazer um lugar de whisky você pode fazer um lugar de café você pode fazer um lugar de decoração cara é... caras meninos e meninas isso aqui é uma infinidade de opções que você tem tá? então é uma possibilidade bacana que você tem de comprar um apartamento e decorar da forma que você quer essa aqui é uma opção de decoração tá? qualquer dúvida é... faz favor me chama eu vou deixar meu contato aqui embaixo é... eu vou... tudo pra poder você comprar pra te ajudar a comprar tá? o meu trabalho aqui é... é... auxiliar nessa realização do sonho é... auxiliar nesse processo porque não é um processo simples não é também um processo complicado basta você ser bem acompanhado e ser bem direcionado e hoje eu tô há um tempo no mercado imobiliário e tenho essa facilidade de poder explicar de mostrar e orientar da melhor maneira tá bom? tamo junto gerente blade até mais fica com Deus o que você achou hein? se você quiser corretor que tá afim de vender esses projetos aqui clica aqui embaixo no link eu tenho um link aqui com QR Code que eu vou trazer você aqui pra conhecer o decorado e mostrar pro seu cliente tá bom? qualquer coisa me chama até mais um abraço